Nesse vídeo o Goku Omnigod vai lutar contra vários personagens e mano, eu quero saber quem é que vai conseguir bater de frente com esse Goku que é muito apelão. Eu nunca vi esse Goku lutando, mas eu sei que ele é muito apelão, velho. Bom, assista esse vídeo até o final que as batalhas vão estar muito da hora. Então é isso aí, bora pro vídeo. Salve pessoal, o Hirozen com mais um vídeo de alto nível pra vocês e dessa vez aqui com o Goku Omnigod. E algum pessoal pediu pra mim trazer esse Goku Omnigod aqui e eu vou fazer ele contra todos. Lembrando que eu nunca vi esse personagem Goku Omnigod lutando. Então eu não sei se ele é apelão, não sei se ele é muito forte, mas vamos ver aqui, mano. Bom, galera, caio aqui com um Otsutsuki, velho. Esse Otsutsuki aqui também eu nunca vi ele lutando. Cadê ele? Sumiu? Ah, apareceu. Bom, vamos ver aqui como é que é esse Goku aqui, velho. Ele deve ser muito apelão, velho. Ele é, né? Já tá tirando bastante sangue aqui do Otsutsuki. Não vai deixar ele respirar, mano. Que desefeito dele, mano. Que top. Caraca. Tá. Eu acho que esse Goku vai levar de lavada. Vai levar de lavada essa batalha aqui, velho. Não tá deixando nem ele cair no chão, velho. Vai levar ele pro céu. Caraca, mano. Cadê, 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 cadê? Mano, ele vai derrotar ele lá em cima, cara. Não tá deixando ele respirar, velho. Olha isso, galera. Ah, não. Ô, Goku, desce daí, mano. A câmera tá aqui embaixo, Goku. Ô. Mano, cadê vocês, cara? Caiu, caiu. Caiu. Nossa, velho. Só mais um pouco que o Goku finaliza ele. Nossa, muito apelão, velho. Muito apelão mesmo. Nem o Otsutsuki vai dar conta disso, não, mano. E... Finalizou. E eu acho que esse Otsutsuki aí, eu acho que é o pai da Kaguya, se eu não me engano. Tá, ele ganhou aqui o primeiro round. Vamos ver se ele consegue... É... Se o Otsutsuki consegue empatar aqui no segundo round. Eu acho que não vai conseguir não, né? Porque... Né? Olha só, Goku, todo apelão. Mas eu vi ali que esse... Que ele ativou um modo, o Otsutsuki ali. Ativou um modo amarelo. Só que mesmo assim, mano. Olha só esse Goku, mano. Olha essa... É a Jekidama que ele lançou ali, velho. Caraca, que poderzão, velho. Não tá adiantando nada, velho. Ele ativou um modo amarelo ali, o Otsutsuki. Mas não tá adiantando nada mesmo. Não tirou nada de sangue do Goku. Tá passando vergonha, velho. Ó, ó. Bijou Damais aí. Caraca, mano. O Goku tem o desvio do Migatino Gokui. Então, realmente, ele não vai perder. Porque não tem como, né? É... Não vai acertar. Ela não tá acertando os golpes, velho. Tá desviando. Opa, acertou. Acertou. Ele conseguiu acertar uns golpes, velho. Que top, mano. Eu achava que não ia dar pra acertar o golpe nesse Goku. Porque ele tem o desvio. Que ele desvio do Migatino Gokui. Mas ele conseguiu tirar um pouquinho de sangue do Goku. Nossa, olha só esse Kamehameha. O Otsutsuki já pode se sentir um pouco orgulhoso de ter tirado um pouquinho de sangue desse Goku, velho. Mas, enfim. Tá apanhando feio aqui, velho. O Goku, se ele usar o especial dele, eu acho que acaba com esse Otsutsuki assim, rapidinho. Só que ele não tá altizando os ataques. Só tá batendo mesmo. Só tá dando soco. Olha. Só golpe. Ah, e esse cenário aqui, eu tava tentando lembrar de qual anime é. Eu acho que é do Black Clover, né? Black Clover. Acho que é desse anime mesmo. Olha só, o Kamehameha. Errou. Errou não. Acertou. Mas até que tá tirando bem de sangue, velho. Eu esperava que esse Goku tiraria mais sangue dos personagens. Sangue bem devagar, velho. Na verdade, eu tô percebendo aqui agora o que tá acontecendo. É que o Otsutsuki tá carregando o sangue dele. Bem devagarzinho, mas o sangue dele tá regenerando, velho. O do Otsutsuki. Nossa, velho. Olha esse ataque. Só mais um pouquinho o Goku finaliza aqui, velho. Só mais um especial. Nossa, o Goku levou, hein. Levou, hein. Olha lá o sangue dele carregando um pouquinho. O Goku não pode parar de bater, mano. Porque se ele parar, o sangue do Otsutsuki vai carregar. Olha lá, tá carregando. Tá carregando o sangue dele. Se o Goku não bater, velho. Aí a luta não vai acabar, não. Vamos, Goku. Tem que usar uns... Isso. Kamehameha. Vai acabar agora. Não. Não vai acabar. Acabou sim. Caramba, finalizou. O Goku que ganhou, velho. O do Otsutsuki. Nesse segundo round, o Otsutsuki até que tem um pouco de trabalho, velho. Bom, pessoal. Agora contra... O Omnigod vai lutar contra o Jiren. É, é. O Jiren Furpower, mano. Vamos ver agora se ele vai conseguir tancar aqui. Ora, o Jiren já ativou o modo vermelho dele. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vamos ver aqui, galera. Ah, mano. O Freeza tá... Nossa, o... O Freeza, né? O Jiren tá rapidão, mano. Mas mesmo assim, tá apanhando feio, velho. Tá apanhando demais aqui. Tirou nem o sangue do Omnigod ainda. Que isso? Que isso? Nossa, mano. Tá deixando o Jiren respirar, velho. Caraca. O Jiren não tá conseguindo reagir, galera. Bom, galera. Se você... Se você é novo no canal, deixa seu like. Se inscreve aí, beleza? Pra tá acompanhando os vídeos aqui. Que eu vou trazer animações também. Animações, sprites. Vai ser muito da hora. E... Cara, o Goku tá levando de lavada. Olha só. O Jiren tá desesperado. Errando os... Os poderzinhos ali, mano. O Jiren tá... Abatido. Abatido. Vai perder agora. O Goku vai finalizar aqui. Só mais uns dois golpinhos. Ou só um golpe mesmo. Finalizou aqui a batalha. O Jiren perdeu feio, velho. Foi... Foi perfect, né? Foi perfect do Goku Omnigod aqui. Beleza. O segundo round agora. Já vai levar um... Nossa. Eu ia falar. Já ia levar um Kamehameha na cara. Mas o Jiren conseguiu bloquear ali o ataque. Do Goku. No round eu achei que o Jiren ia vir mais forte, né? Mas... Quem viu mais forte mesmo foi o Goku. Continua em cima do... Nossa. Por que eu tô falando Freeza? Continua em cima do Jiren. Não deixando ele respirar, mano. Eu tô sentindo falta desse tipo aí. É... De especiais. Porque ele tá... Ele até agora só utilizou o Kamehameha. Eu não tô vendo outro ataque desse Goku aí, mano. Ele podia ter uns ataques mais fortes, apelões. Por exemplo, se ele tivesse um ataque que... Pô... Tirava todo o sangue do... Do adversário. Seria top, né? Porque esse personagem é bem forte. E o Jiren já tá... Nas últimas, velho. Olha isso. O sangue dele não para de cair. Goku não tá dando paz, mano. Enfim. Vai finalizar agora. Opa. Desceram. Desceram aqui. Goku vai finalizar. Finalizou a luta aqui, mano. Goku conseguiu ganhar do Jiren. Super de lavada. O Jiren não teve nenhuma chance. Velho, agora... Essa batalha aqui... O que que fala dela, né, velho? Vegeta se transformando ali no Omnigord. Contra o Goku Omnigord. Velho. Não tem favorito, não, velho. Os dois na forma mais... Da forma mais top aqui. Beleza. Começou aqui... Nossa, mano. Que isso, Vegeta? Que isso? Caramba, velho. Que ataque foi aquele, mano? Ataque veloz. Olha esse Vegeta, mano. Muito insano, hein, velho. Esse Vegeta, hein. Já tirou bastante sangue aqui do Goku, mano. E de fundo, não sei se você está percebendo. Está tocando a musiquinha do Kimetsu no Yaba, mano. Que top essa musiquinha, velho. Cara, enquanto eu estou falando aqui, o Vegeta está macetando o Goku, velho. Mano, não está dando espaço, cara. Caraca, que apelão, velho. Olha isso, velho. O Goku mal tirou sangue do Goku. Caraca, de lavada, galera. De lavada, mano. Que isso, velho. Nossa, olha a risada dele no final ali. Muito top, muito top, muito top. Gostei. Beleza, segundo round aqui. Vamos ver se o Goku consegue reagir. Ou se o Vegeta vai continuar apelando aqui, mano. Caraca, mano. Esse Vegeta é muito top, mano. Nossa, começou a tirar sangue. Vegeta começou a tirar bastante sangue do Goku, mano. O Goku não está conseguindo reagir, velho. É, toma aí o seu protagonismo, Goku. Toma aí, ó. O Vegeta está conseguindo ganhar facilmente, velho. Impressionante. Ó, 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 ó. Olha só, mano. Esse ataque rápido do Goku, do Vegeta aí, mano. É muito top, velho. Olha isso. Caraca, Vegeta. Goku conseguiu tirar um pouquinho, um pouquinho de sangue do Vegeta. O Goku tirou só um pouquinho de sangue. Nossa, esse Kamehameha pegou e tirou um pouquinho só. Não está tirando muito sangue, não, mano. Agora esse ataque, ó. Final flash do... Nossa, levou. Não, só mais um pouco. Agora finalizou. Mano, que Vegeta forte, velho. Serião. Muito apelão. Muito apelão mesmo. E o Vegeta Omnigod conseguiu levar aqui, velho. O Goku, mano. Foi o primeiro que conseguiu vencer o Goku Omnigod. Mano, essa forma Omnigod aqui é muito da hora, cara. Estou muito afim de fazer uma animação deles. Seria muito top. Mas, enfim, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se assistiu até aqui, deixa seu like. Se inscreve se ainda não for inscrito. Até a próxima, pessoal. Valeu e falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri